Assim que os passageiros chegam no aeroporto de São Luís, logo passam por uma série de atendimentos na barreira sanitária. Na pré-triagem é feita a aferição da temperatura corporal na testa, além de outros atendimentos importantes para detectar se ele apresenta algum sintoma causado pelo coronavírus. Essas pessoas são triadas, são deslocadas da fila e aí são deslocadas para uma sala que foi isolada dentro da sala de desembarque para se fazer um cadastro para monitoramento posterior dessas pessoas e para dar o devido à orientação. A barreira sanitária só foi liberada após o governo do Maranhão conseguir na justiça a autorização para implantar o serviço. Isso porque antes o Estado já havia solicitado à Anvisa que equipes fossem colocadas no aeroporto para fazer o controle dos passageiros, mas o pedido foi negado. A dona Lucila passou pelo atendimento e aprovou os serviços. Tiraram minha temperatura, é mais uma forma de segurança, né? A barreira sanitária vai continuar sendo feita 24 horas por dia e por tempo indeterminado. Mas além de São Luís, essa ação também é realizada no município de Imperatriz. Nós temos a equipe de plantão no aeroporto, composto de quatro profissionais de enfermagem, um fiscal sanitário e um profissional do centro de epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde.